Kurapika, último sobrevivente do clã curta, Hunter da Lista Negra, líder da organização fundada por Light Nostrade, atual membro dos Zodíacos com o codinome Rato e um dos protagonistas de Hunter x Hunter. Seu objetivo é só um, vingar seu clã e recuperar os olhos escarlates de seus amigos, isto o leva a tomar escolhas perigosas e todas elas levam para um único desfecho, inclusive o autor já disse qual é. Quer saber o que vai acontecer com Kurapika no final de Hunter x Hunter? Estou ligado para falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje trazendo um vídeo muito curioso. O desfecho de Kurapika, você sabia que em uma entrevista, Yoshihiro Togashi, o criador de Hunter x Hunter, já disse o que vai acontecer com ele e coisa boa não é. Assiste até o fim, está muito legal esse vídeo, inclusive explico como esse desfecho vai se desenrolar. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão Mangalático dispara o like. E olha só, a minha lojinha está em promoção até o dia 23 do sete, então você comprando um moletom, você ganha uma camiseta e mais frete grátis. Aproveitem o cupom e o link estão aqui na descrição. E agora sim, vamos destrinchar o desfecho de Kurapika. Togashi é realmente muito hábito conseguir enfiar uma linha dentro de uma agulha, com todos os seus cenários sempre sendo divertidos, pausíveis, mas sempre inesperados. Ele sem dúvidas é um dos escritores mais brilhantes e inteligentes que podemos presenciar em nossa geração, criando todo um sistema de batalha que é tão complexo que os fãs vão falar dele por anos e anos, simplesmente por conta de o quão brilhante ele é. Ele fez personagens que tem uma aparência muito sombria e de alguma forma somos capazes de nos conectarmos com esses personagens. A maioria deles não é unidimensional no sentido convencional, ele sabe subverter a expectativa. Quem não pensou a exemplo que Meruen seria derrotado por Nen, ou mesmo que Gon seguiria o caminho de querer se tornar amigo de Nefer Pito, ou porque os clichês gritavam isso. Mas não, Meruen morreu envenenado e Gon realmente não teve nenhum problema em querer matar uma garotinha com cara de gato. Isto é o que torna Hunter x Hunter uma série incomparável. Outra coisa que se destaca é o fato de contarmos com quatro protagonistas na série. E é neles que pensamos no fim da jornada. Como será o desfecho de cada um deles? Bem, pelo menos de um já sabemos e o caminho leva para sua morte. Esse personagem é Curapika e eu não estou criando nenhum tipo de teoria sobre isso. São palavras do próprio autor. No volume 0 de Hunter x Hunter, um prequel chamado Memórias de Curapika, temos a história de Curapika junto do Clã Curta. É um volume especial distribuído a poucas pessoas. E nesse volume temos uma entrevista do próprio Togashi e uma pergunta se destaca. O que vai acabar acontecendo com Curapika e a Trupe Fantasma? A resposta de Togashi, ambos morrerão. Sim, o destino deles está traçado. Da Trupe certamente virá em batalhas. E a morte de Curapika, bem, ela já começou para ser sincero. Curapika é um dos únicos personagens mostrados na série que utiliza restrições fortes e limitações extremas por conta dos riscos do uso do seu Nen. Se ele fizer um movimento errado e atacar alguém que não seja uma das aranhas, ele morrerá. Para a maioria das pessoas, esse é um risco que não valeria a pena se correr porque se pode facilmente cometer um erro desses. E a morte não deixa espaço para o plano B. Curapika assumiu esse risco porque estava desesperado por uma maneira de derrotar as aranhas e se vingar. E não bastasse essa restrição, Curapika elevou as coisas ao nível que somente um bom adulto já fez. Ele começou a sacrificar seu futuro. Curapika é poderoso porque ele faz parte do clã curta. Sempre que seus olhos ficam vermelhos, isto aumenta suas capacidades físicas e o seu Nen. E ele muda a sua natureza de um conjurador comum para um especialista. Sua habilidade de especialista se chama Tempo do Imperador. E permite que ele utilize 100% dos níveis de todas as categorias de Nen sem limites. Fazendo dele um deus que pode dominar qualquer coisa quando se trata da aura. Porém, tudo vem com preço. A cada um segundo do uso do Tempo do Imperador, isso reduz uma hora da vida de Curapika. Mesmo antes da estabilidade acabar sendo criada, se voltarmos um pouco no arco de York New. Vemos que o uso excessivo dos olhos escarlates fazem com que Curapika fique incapacitado e sofra de uma febre incurável por alguns dias. Isso foi uma repercussão dos próprios olhos escarlates. E agora, com o Tempo do Imperador, sem febres. Apenas a vida sendo consumida. Curapika já perdeu cerca de 5 anos de vida. Isto por 3 horas em que usou o poder e mais algumas horas em que acabou adormecendo com ele ativo. Então, há uma expectativa de vida natural que Curapika acaba encurtando. Cada hora que foi tirada da vida de Curapika, terá repercussões na sua saúde em geral. Já que seu corpo se deteriora gradualmente até parar completamente de funcionar para coincidir com o tempo de vida que ele vem reduzindo drasticamente. Gon usou todo o seu futuro para trazer o poder de uma vida. Curapika já tem o poder de uma vida e gasta ela para conseguir usar. O fato de Togashi dizer que tanto a trupe fantasma quanto o próprio Curapika irão morrer é até simples de se observar. Curapika seguiu o caminho das trevas. Ele procura por vingança. Não importa quem você seja em qualquer história. Aqueles que seguem esse caminho nunca terminam bem. E ele está fortemente implícito aqui que Curapika morrerá no final por conta disso. A restrição do tempo do imperador é basicamente uma confirmação do seu destino pré-estabelecido. Junto com dicas sutis como a sua associação ao número 4, porque o 4 é associado a morte lá no Japão. Palavras de outros personagens como seu próprio mentor Togashi dizendo claramente que ele vai morrer nesta entrevista. E até mesmo Curapika mencionando o significado de toda a sua restrição de nem. Ele mesmo admite que não teme a morte na sua famosa citação. Todas essas coisas somadas junto com esse poder de Curapika tornam sim a sua morte até mesmo óbvia. E ele vai precisar do poder do tempo do imperador. Ainda mais que a trupe nem é o maior dos seus problemas. E sim o maníaco do quarto príncipe. Mas claro que temos nosso inteligente autor que pode se valer de algumas coisas para sempre surpreender os fãs. Curapika segue em direção ao continente negro. Mesmo eles estando indo para uma rota completamente nova e inexplorada. Temos algo que torne mortal nesse local como a doença de Zobai. Ou até mesmo o arroz nitro que pode prolongar a sua vida. Poderia até mesmo abrir um ponto de virada. Que seria uma variante de Kirua salvando o gol. Mas desta vez seria Leório, nosso médico, salvando Curapika por meio de recursos do continente negro. Mas claro sempre a um custo. Pode até mesmo ser algo vinculado ao príncipe Wobli. E seu poder ainda desconhecido. Togashi quer nos dizer que onde há pecado, a consequência. A morte de Curapika não é uma consequência para ele. No final das contas, ele não liga. Ele se acorrentou para sempre a isso. E a vida, ao custo de sua vingança, não é nada. Pois como ele mesmo diz, eu não temo a morte. Temo apenas que minha raiva desapareça com o tempo. E é isso meus amigos. Esse é o desfecho final de Curapika. Segundo Togashi, a morte é o que o espera. Mas eu obviamente não acho que Togashi seja um autor tão malvado com seus protagonistas. Ele vai dar uma lição sim, Curapika, sobre toda essa coisa de vingança. Afinal, Hunter x Hunter é um shone. Mas terá custos. E custos bem altos. Ainda mais quando consideramos que estão indo em direção ao continente negro. E que lá pode ser a origem de todo o clã curta. Você acha que Curapika vai morrer no final? O Togashi vai nos brindar com algum outro tipo de subversão do enredo. Como ele gosta de fazer sempre nos surpreendendo. Eu espero algo realmente no nível de gom adulto. Que vai chocar os fãs. Mas que ainda tenhamos nosso querido protagonista vivo ali no final. De alguma forma ele permanece até o fim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like. Compartilha com seus amigos. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui.